E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, estamos aqui com o Stereo e Pedro, tá todo mundo jogando o Sly... Como é que fala, Pedro? Você que é canadense? Slythergyaw. Slythergyaw. Nossa, é russo isso, né? Slythergyaw. E galera, olha a minha skin, que bonita. Pois é, só vou deixar isso no ar só. É assim, Pedro? Assim eu posso falar? Pode falar, assim ficou bonito. Então tá bom, então tá bom. Só deixei no ar só assim. So... Ai, ai, eu preciso abaixar um pouco o volume da música? Mas eu já tô no jogo, eu vou tentar abaixar. O que que é Slythergyaw, se você tá vendo isso aí, mas é... Ai, Patife, o que você tá jogando essa cópia de Agario aí? É isso mesmo, é uma cópia de Agario. Só que, mano, eu acho melhor que o Agario, eu achei mais da hora que o Agario. Uh! Ah, filha da puta, minha filha. Por que que é mais legal que o Agario? Porque, na real, quanto maior você é, não quer dizer nada. Porque qualquer um pode matar qualquer um, né? Desde que você jogue seu rabo e a pessoa bata de cara no seu rabo, você pode bater no seu próprio rabo, né? Mas, tipo, tá vendo esse cara gigante do meu lado? Eu vou ficar seguindo ele. Eu vou ficar seguindo ele, porque daqui a pouco ele vai... Aí, ó, viu? Eu matei o malucão ali, ó, bobão. Tentou me matar. Aqui, ó, matei outro bobão aqui, ó. Uau! Ah, o filho da puta me matou! Que ódio! Nossa! Tô prendendo duas cobras muito grandes dentro de mim aqui. Eu matei dois caras gigantes e um maluco nanico me fudeu. Ô, trochão! Filha da puta, mano! Otário! O vapor, mano! O vapor, caralho! Caralho, estuprei o maluco agora, ele me circulando aqui. Eu só como, lambi ele. Onde você tá, mais ou menos, Patipe? Eu tô bem perto do centro, na região direita superior. Não entendo. Uou, louco! Cobra-cobrona, cobrinha cobruda! Vou chamar o rato só pra gravar uma música pra esse jogo. A gente vai baixar um remix-show, o ratão vai ficar aqui gritando horrores enquanto a gente joga. O rato é legal de chamar, porque ele inventa música na hora, né? Sim. Ele só precisa de receber a batida, né? A gente só dá uma batida pra ele, ratão como. Compõe. Olha, eu sou o 55 do servidor estéreo. Você é o que aí? Eu acabei de morrer, acabei de nascer Galera, a meta dos vídeos é sempre entrar no top 10 Top 10 já é, mano Nossa senhora, estouro Ai, caralho Eu quase me fodi aqui, velho Onde mostra que você é o que ali, seu vídeo? No cantinho esquerdo e inferior Ah, é, galera, vocês não devem estar vendo ali, né Porque eu dei uma cortadinha na tela pra encaixar Porque como é browser, não encaixa muito bem Nossa senhora, que batalha que eu tive com o Reddit agora Chega, foda-se Foda-se, caguei pro Reddit, vambora Nossa, eu estou em oitavo do meu servidor aqui Jura, Pedro? Também, só deve ter ele e mais oito Ah, não, filha da puta de Lorde Magnus do caralho Acabei em 42, brother Que merda Ah, agora eu entendi a classificação Galera, deu uma ajeitadinha na tela pra ver se vocês conseguem ver o rank Eu não consegui não Puta que pariu, que merda, mano Mano, olha o Reddit Ah, no Reddit não estava batalhando, não Eu emocionei porque um dos caras que era maior que eu morreu do meu lado Aí eu virei pra ele e tinha uma outra cobra e eu morri Caralho, é uma merda isso aqui Porque como é browser, mano Ali é o mapa e a gente... Ah, agora eu vi, agora eu entendi Você está onde no mapa, Patife? Eu estou no canto inferior direito Mais ou menos um dedo Bem no meio, bem no meio do canto inferior direito Tá Vamos pro meio, vamos pro meio, vamos lá pra onde o bicho pega lá no meio? Ah, eu estou aqui, indo pro meio Estou em cima da linha Em cima da linha do meio Qual? Lado direito ou esquerdo? Não, embaixo Ué, não entendi Em cima da linha Tá subindo, tá subindo Tem uma cruz, não tem uma cruz? Tem uma cruz Estou em cima da linha preta de baixo Mais perto pra baixo ou mais perto do meio? Agora eu estou bem no meio Bem no meio? Fica aí na meiuca Fica na meiuca aí Ih, o cara acabou de morrer aqui Estou chegando, estou chegando Estupro Meiuca é foda Caralho Nossa, quase deu uma fechada Nossa, morri, mano Ah, Stare Online É, a parada é no meio Parada é no meio, Pati Parada é no meio Já cola lá Tá, vamos então Nossa brincadeira vai ser Ficar todo Trouxão O que dá mais raiva nesse jogo É você morrer pra um cara E meio segundo depois O cara morrer pra outra cobra Nossa, que raiva Isso dá raiva, mano Ah, mano Tem hora que eu dou umas estupradas bonitas Meu Deus Estarei, estou longe do meio agora Preciso ir pra lá Ah, mano Que mentira Se eu tivesse clicado ali Eu teria matado esse cara Galera, é outra coisa Quando você clica A sua cobra caga, né Ela solta um turbo pelo cu E... E fica pedaço dela pra trás Ela fica mais rápida Resumidamente é isso Aí ela fica coloridona Bonitona e tal Só que ela se dissolve, tá ligado Você perde o comprimento Quando você faz isso Você abre mão de pedacinhos dela Esse jogo é muito viciante, tio É impossível você jogar esse jogo Por dois minutinhos Não, não dá Uma partidinha, né Oh, louco Olha aí a galerista Que é muito louco nesse jogo Que não tem essa de tamanho Não, tiozão Você estupa qualquer um Nessa caralho aqui Caralho, que raiva, mano Toda hora Quando eu estou começando a jogar bem Vem um cara e me come, tio Que raiva Cadê tu, Bativa? Eu estou aqui no meio Estou bem perto do meio, mano Estou indo Estou chegando, Estéreo Estou chegando, Estéreo Me espera, Estéreo Estéreo online Tô pertinho da meiuca aqui, Estéreo Estou bem no centro, cara Trouxa Ah, caralho, mano Estupei um cara muito grande aqui Pode que às vezes você bate de cabeça Com o outro cara E você morre ele não Isso dá muita raiva É, provavelmente a latência Acho que dita pra caralho Nessa hora, sabia? A latência Se o cara está um pouquinho virado Nem que seja um pouco Ah, não Eu bati numa minhoca na mica Eu era o 27 do server, mano Caralho, eu era o 27 do server, mano Ai, cacete Puta, mano Vamos lá, vou chegar no top 10 Eu quase cheguei agora, Pedro Porra, eu bati num cara, mano Muito nanico, velho Moleque, moleque Ah, mano A Estéreo está pilotando a minhoca Você acha que o Estéreo não ligou o G27 Pra jogar essa porra aqui? Patife, vamos pro meio Porra, tu está com medo? Como assim? Eu estava no meio agora Eu não vi o 27 do server, mano Eu matei quatro lá Minha pirula Então, eu estava comendo só as rebarbas ali Devia ser sua Vamos lá Estéreo, quem é o líder do seu rank aí? Só pra confirmar Mosquito Ah, então beleza Ah, mano Eu bati de cara com o maluco, tio Meu Deus, velho Nossa, dá raiva, né, mano? Estéreo, estou bem no meio, Estéreo Estéreo Estou bem na meiupa, tio Vamos lá Estou chegando aí Aí, estou no meio também Tu viu o Cobra Vermelha, Angie? Não Não, né? Estou subindo, então Deve estar um pouquinho mais para cima Tu viu o Simpson? Simpson Gamer? Não Você está no canal Viu o Perereca Piroca agora Deixa eu ver Viu o Jonx? Aqui também essa porra O Jonx Acabei de ver o Jonx Aqui, aqui, aqui Atuei Que da hora Felicidade dos crianças Que louco, tio Vamos lá Quase te fudir Ele quer me liberar Quase está Ele ia sem fechar Com seu amigo Estou aqui, estou atrás de você Vai indo que eu estou te seguindo Ai, ai, filha da puta Não dá assim, não Vai, vamos aí Vamos pegar o Groan aqui Vamos pegar o Groan Vamos pegar o Groan Vem pra cá, a cabeça está pra cima A cabeça está pra cima Ai, isso aí ficou meio estranho Mas é foda Não tem como não ficar estranho nesse jogo Puta, o Sterio fudeu aqui, velho Eita, eita, o Sterio Estou preso, viado A cabeça está aqui, cabeça está aqui Peguei, 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 peguei Oh, garoto, oh, garoto Vai, 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 vai Cuidado, cara Não, não, não Pega o Groan Pega o Groan Pega o Groan Ah, me pegou Alguém pegou ele, alguém pegou ele Sterio, eu estou gigante aqui, querido Só vem Vai tomar no cu Olha se está gigante Me comeu, porra Comi mesmo Comi uma bela bitela de você, viado Estou cercando umas cobrinhas aqui menor, viado Ai, agora fodeu Agora fodeu Caralho, a gente é o rei dessa porra, velho Vambora Estou 26, estou 26, estou 26 Vem aqui, eu estou aqui gigante no meio O cara me derrou O cara me derrou O cara me derrou Agora eu nasci longe Pô, foda-se Mano, esse jogo tem muito zoom Podia ter menos zoom É, caralho É que o zoom é padrão, né, mano Nossa, eu estava cortando uma aqui agora Eu dei dois cortes muito limpos Aqui, aqui, aqui Opa, cara, minha armadilha, amigão Ai, ai, esse pequenininho vai me foder ainda Vamos fechar ele mais Fecha ele mais, fecha ele mais Fecha ele mais, fecha ele mais Morreu, grande, morreu Ih, bati em outro Bati em outro É o pai É o pai, Patife Cheguei, cheguei Estou no paraíso Está no centrão, está no centrão Está no centrão aqui com o forasteiro O forasteiro já foi O forasteiro já foi Nossa, o Pepe quase me fodeu Ai Frost, estou com a Frost aqui no meio Ih, ih, ih Mais um já foi, hein Mais um já foi Eu estou em 45, Patife Tu está em quanto? Ih, mais um Mais um Ah, não Eu achei aqui outro Oh, tem hora que não dá Tem muita cobra, mano Tu fica ali nadando em um monte de cobra Vai tomar no cu Caralho Ah, olha o tamanho, não Está bem vinte O tamanho da cobra que me matou Cusão Era muito pequena, tio Era muito pequena, tio Vai te correndo só para os caras que acabaram de spawnar É, que raiva, mano Eu estou mó bem comendo vários malucos De repente vem um ecléu Enfia a minhoca em mim e envia Aí, tem um grandão aqui, Patife Tem um gordão Gordex, gordex Estou indo para o meio Estéria Bom nome para a cobra de gigante O Gordex está no meio O Gordex está no meio Estéria, estou chegando, querido Ih, peguei Peguei o Gordex Peguei, moleque Come, come, come eles Sério, come eles inteiros Sério Peguei, peguei, peguei Ai, ai Aí não Aí não Aí é foda Aí é foda Patife, já tenho 45 de novo Não, estou em 33 Ah, alguém com esse cara Ai, mano Que porra Não, já sei o que eu vou fazer agora Quando eu ficar grandão Eu vou dar uma Dar uma respirada Dar um rolê Depois eu volto para o meio E pegar as cobras Que acabaram de nascer Nas bordas, né Estéria É Comeu os inocentes Nos cantinhos Ih, filhote Aí tudo é um mole Aí tudo é um mole Cara, aquele grandão ali Eu vou circular ele aqui Ai, filha da puta Quase me pegou ali Consegui fugir Beleza, show Nossa, o meio Está um inferno, hein, mano Estou chegando aí Boa, sabia que eu ia pegar ele Logo mesmo Ah, peguei o outro ali Vai, vai, vai Nossa Isto, nossa Isto pree, viado Isto pree, viado Opa Trigésimo do server Estelinha Boa, Patif Eu estou 154 Top 10, Patif Top 10 Bora lá 29 Vamos aí, tio Primeiro vídeo de sliefer Se você quiser mais Deixa o seu joinha Que eu trago mais, cuzão Vamos ver se eles colocam um servidor Para você escolher logo, né Para poder jogar com a galera Imagina que louco, tio Só as cobrinhas Tudo com a memisquinha, rapaz Peguei Peguei dois, moleque Agora eu vou costurar isso aqui Estou em 23, Estelinha Costurei Costurei Ah Caralho, aqui está um furdunço de ponto, tio Eu vou fazer a festa aqui 26, Estelinha Caralho, que jogo Está no meio com a gente Estou Estou meio para a esquerda do meio aqui Mas estou perto Estou bem pertinho Começar a cercar umas minhocas aqui, tio Esse é o esquema Vou pegar duas aqui, ó Eu cerquei Agora é só fechar 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 Fecha para o meio Fecha para o meio Fecha para o meio Fecha para o meio Estou rosqueando umas minhocas aqui, viado Olha, aquela ali Vem estar em desespero Vem, tio Vem, vem, vem Foge não Foge não Foge não Não adianta comer, não Está fudido Está fudido Daqui você não sai não, querido Daqui você não sai não, querido Tenta não Opa Tenta não Tenta não, tio Caralho, o maluco Pilota muito a minhoca, cuzão Ah, não deu para você, rapaz Nossa, deu um bote lindo ali 14 Estou em 14, Estelinha Estou em 14, Estelinha Boa para ti, Fih Estou em 50 Vamos lá, galera É só continuar comendo as mini cobrinhas Ai, ai, ai Quase me fudi Opa, peguei Peguei mais uma Peguei Ei, garoto Nem tentou Nem tentou fugir Esse aqui Quase eu saber que já era 13, Estelinha Estou em 13, Estelinha Acho que a treta está aqui Acho que a treta está aqui Acho que a treta está aqui Estou em 12, amor Boa, Patife Está chegando Está chegando Não Não O meu recorde foi 5.898 Galera, é o seguinte Sleep for you O link está escrito aí Só editar isso aí É no navegador É de graça É muito louco Canal do estéreo E o canal do Pedro não Quem está sem Gamer do Pedro Só que aí um certo canal Relacionado à skin Que você está usando É que está certo Um beijo Já sempre está, querido Um beijo No popote direito Da Nádega Depiladinha Escrito A minhoca do Patife É a maior É nóis Um beijo Fui